Olha aí, olha, recebeu alta médica, a criança de 5 anos, vítima de bala perdida no bairro do Rangel. Eu tô com o Bonitão, Bonitão aqui comigo. Cadê Bonitão? Bonitão, Bonitão, Bonitão aqui, Bonitão! Cidade em missão. Muito bem, amigos da TV da Pó, nós estamos exatamente no local onde aconteceu o disparo de arma de fogo e que os estilhados acabaram atingindo uma criança de 5 anos de idade. Ela atingiu, inclusive, o portão da casa onde ela mora aqui, os estilhaços, o que atingiu. Ela estava, certamente, na sala brincando, como faz de costume, e acabou sendo atingida. Ela foi socorrida para o trauma, foi atendida, recebeu alta e, graças a Deus, já está em casa. Eu vou começar aqui com a mãe da criança, aqui pra gente, não vou mostrar ela não, pra saber como é que foi, como é que é que a criança está nesse momento, né? Boa tarde. Como é que a criança já está em casa, recebeu alta? Boa tarde. Boa tarde. Recebeu alta no mesmo dia. Graças a Deus que não atingiu em áreas assim que pudesse complicar a saúde dela, né? Não, não. A médica falou que é só dar o antibiótico, fazer a limpeza certinho nos ferimentos, que os estilhaços de calibre 12 vai sair do corpo dela. Ela tem 5 anos, é isso? 5. Eu estava fazendo o que do momento que os disparos começaram aqui e esses estilhaços atingiram o portão da sua casa? Aqui realmente é a casa da minha sogra. Na verdade, eu moro mais pra frente. Ela veio visitar a avó. A gente veio chamar o pai dela. O pai dela que estava aqui na casa da minha sogra. A gente veio buscar o pai dela, chamar. Quando chegou aqui, vieram uns homens andando, já efetuando os disparos, houve minha filha ferida e socorrer. Quer dizer, atirando aqui no meio da rua e esses estilhaços acabaram atingindo o portão, não é isso? Isso, atingiu o portão, atingiu outras pessoas também, mas na hora eu só socorreram. Pensa primeiro na filha, obviamente, né? Com certeza. O susto foi grande. O que ela disse quando os estilhaços atingiram ela? Pedindo pra Jesus não levar ela, que ela era pequena, ela era uma criança, não sabia por que os homens tinham atirado nela, porque ela não fez mal a ninguém. Então, graças a Deus que ela está em casa, recuperada, e aí, vida que segue, né, nega? É, graças a Deus. O livramento foi grande. Obrigado, viu, por atender a nossa equipe. Enfim, graças a Deus, a criança está bem, né? Já está em casa, recebeu outras informações na noite do sábado, quando aconteceu o fato. E graças a Deus, ela está aqui se recuperando, tomando alguns antibióticos, que serviriam para justamente expulsar o que ficou alojado, né, do tiro, né, dos estilhaços que atingiram a criança. A polícia segue investigando o caso, até o projeto de momento, os suspeitos ainda não foram identificados pela polícia, que continua investigando esse fato. Quem e por que estava atirando nessa rua, e acabou atingindo os estilhaços, essa criança de 5 anos de idade. Com imagens do portelíssimo Erivel Tolins, repórter Rubens Júnior e o bonitão, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama!